Meu nome é Débora, sou enfermeira supervisora de três unidades Covid-19 no atual momento. Sou enfermeira intensivista há 15 anos nessa instituição. Estou trabalhando nas unidades Covid-19 desde março de 2020. E quando a gente imaginava agora, no último mês, que nós tínhamos dado um respiro, que a gente estava um pouco mais tranquilo, as coisas voltam a piorar novamente. Os casos vêm aumentando consideravelmente, os pacientes vêm chegando para a gente cada vez mais graves. Pacientes jovens, pacientes de uma faixa etária de 40, 55 anos, que a gente vê muitos que não conseguem sair. Não é brincadeira o que a gente vem vivendo, é exaustivo, não trata-se só dos pacientes Covid. Essa realidade vem impactando, inclusive, nos pacientes que não têm nada a ver com Covid, pois começam a faltar vagas e leites para operar tumor, outras doenças que não deixaram de acontecer, porque a pandemia vem ocorrendo. Então, faça a sua parte, fique em casa. Nunca existiu uma forma de demonstrar maior amor do que o distanciamento. Você quer passar outros natais, outros anos novos, outros anos novos, outros aniversários com a pessoa que você ama? Fique em casa esse fim de ano. Eu passei no último mês por uma experiência muito dolorosa. Já é doloroso a gente vivenciar todo esse sofrimento que a gente vem vendo dos pacientes, das famílias que a gente nem conhece. No último mês eu passei por uma experiência, o meu irmão se contaminou e eu tive a triste experiência de tê-lo como paciente na minha própria unidade. Então, eu estou aqui agora para falar como familiar de uma pessoa que ficou extremamente grave, que acreditava e acredita na pandemia, mas achou que um encontro com dois amigos não era uma festa e ele se contaminou mesmo assim. Não queira passar por isso. Falando enquanto familiar, não queira. Não queira ter que passar informações para o resto da sua família. Hoje ele piorou, hoje ele melhorou, hoje ele vai ter que ser entubado. E isso parece muitas vezes uma sentença de morte, apesar de não ser, mas é destruidor. Quando você recebe essa informação e quando você tem que passar essa informação para os demais. Não vai ser possível estubar, hoje ele vai ter que fazer uma traqueostomia. E na minha cabeça, meu Deus, como vai ser se ele acordar e se ver com uma traqueostomia? Será que ele vai acordar? Pedido de corrente de oração e a fé, logicamente, graças a ela, a gente se manteve em pé. Mas é muito doido. É alimentação por sonda, aí esse paciente acorda extremamente agitado, volta a sedar, esse paciente não te reconhece a hora que ele abre os olhos. É muito doloroso. Não queira passar por isso. Escute o que nós profissionais de saúde estamos falando. Escute o que nós familiares que passamos por isso estamos falando. Não precise passar por isso para dizer, por que eu não ouvi tudo o que foi dito? Nada é comparado ao que a gente vem vivendo desde março e vem do dia a dia. A tristeza dos pacientes internados longe de seus familiares. A tristeza e angústia dos seus familiares longe de seus entes queridos em um momento tão complexo da vida, com risco iminente de morte. Nada é comparado à exaustão que nós profissionais de saúde estamos. Nós estamos aqui dando o nosso melhor. Mas nós estamos cansados. E muito cansados. Então não é brincadeira, gente. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa.